Chegamos galera, Paquetá, Ilha dos Amores, cenário perfeito pro meu reencontro com a Clarice. É louco, tá tudo muito bem, mas será que a Clarice vem mesmo? Aí meu irmão, na moral, se ela tiver um pingo de inteligência não vem não, morô? Aqui louco, depois de tudo que tu aprontou pra cima dela, compadre, por que que ela ia acreditar em tu, mané? Erião, se você tivesse um pingo de inteligência, você ia perceber que a Clarice não perde uma chance de reencontrar a filha. Pode ser irracional contra toda a lógica, mas ela vem, ela vem e eu vou levar a Clarice comigo. Peraí, peraí, tu vai sequestrar a Clarice mesmo? Vou, é exatamente isso que eu vou fazer, sequestrar a Clarice, não é brilhante? É, tá aí, Ilha de Paquetá, quem diria, bem no fundo da Baía de Guanabara, vai vendo. É, pra quem gosta de paz e tranquilidade, isso daqui é um paraíso. Agora, pra quem gosta de um agito que nem eu, isso daqui é um tédio. Quer dizer, se eu tivesse com a Clarice, até que eu teria uma casinha, ficaria com ela o dia todo namorando. Já pensou? Cara, tu é muito doido. Tu não perde essa mania de querer ter essa gata, né, compadre? Mesmo depois de tudo que ela aprontou contigo, né, mané? Pra mim não tem mais volta, Gerião. A Clarice vai ser minha, querendo ou não. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. É. Vou dar um checkmate, que ela não tá nem esperando. É, pelo menos tá tudo tranquilo por aqui, tá ligado? É, Gerião, tá tranquilo, mas tem que ficar de olho, meu irmão, ficar ligado. Vem muito turista pra cá. É, turista é mais no fim de semana. Hoje, dá o dia ideal pros meus planos. Aí, meu irmão, não consigo entender, compadre. Com tanta gata que tem nesse mundo, tu tem que ficar assim, enroscando com essa mulher, meu irmão? Tu tá arriscando tua vida à toa, rapá. Gerião, tu é um brucutu, hein, meu irmão? Tu é um brucutu. Será que você não entendeu ainda? Que eu pago, eu mando. Você obedece. Já é, louco. A rapuca tá armada, compadre. Quero só ver na hora de sair daqui, mané. Quero só ver, morô? A gente vai sair de lanche, otário. Do mesmo jeito que veio. Tá, mas e aí? Se o Daniel vai lá aparecer de helicóptero, como é que vai ser? Eu adoraria isso. Se ele vier, vai ser perfeito. Eu vejo a hora de terminar esse serviço. De baixar pra sempre, pra nunca mais ver. Urinar em cima do caixão dele. É isso que eu desejo. Lopo, louco, toma cuidado, meu irmão. Tu pode pegar 20 anos em regime fechado, compadre. Aí, Murilão, saca só. O louco tá achando que vai se safar sempre, morô? Aqui, compadre. Tá jogando cada vez mais alto. E a parada tá ficando perigosa, meu irmão. Tem que se ligar, mané. Tô te falando, rapaz. Ué, Julião. Tá amarelando de novo? Pela boca, pastel. Vou explicar pra vocês. É o seguinte. Vocês vão ficar escondidos ali atrás da pedra. Perto da gruta. Ou então dentro da gruta, da moreninha. Ei, tá vendo? Lá vem a tal da moreninha de novo. E qual é, Julião? Já te expliquei, meu irmão. Moreninha é do romance, compadre. Ah, tô ligado, mané. Tô zoando vocês, rapaz. Muito lento, Murilão. Já tô ligado, compadre. Ai, ai, a menininha já devia ter vindo. Já devia ter chegado. Que menininha, mané? Menina que eu pedi pro Arruda contratar. Vai ser isca pra Clarice. Como assim isca, louco? Tem que explicar tudo, né, caramba? Vou deixar a menininha sozinha na praia, brincando na areia. Clarice vai chegar, vai se aproximar. E quem é que vai aparecer? Bonitão, aqui. Pode ser. Mas vem cá, se o otário do Daniel Avelar ficar de butoca, ficar ali espreitando a gente, como é que vai ser? Vocês vão ficar escondidos. Só vão sair da toca se o Daniel Avelar der as caras. Aí vocês podem sair arregaçando, pode sair dando tiro, que é pra matar, pra acabar logo com essa palhaçada. Fuzila! Só toma cuidado pra não acertar a mim e a Clarice. Já é. Vem se mostrar Vem me convencer Traz seus bons olhos pra eu ver Vem me buscar Vem me buscar Fala amor, Bélago de Paquetá, fundo da Bahia. Tô tensa, Dani. Tô muito tensa. Com medo de encontrar louco e tudo não passar, apenas de... De mais uma armadilha daquele maldito. Calma, calma. A gente tem que estar preparado pra tudo, pra tudo. Enquanto a gente não encontrar ninguém, esse maldito vai continuar a nos aterrorizar. Olha ali, ó. Aquela ali é a Ilha do Sol. Sabe quem vivia ali? Não faço a menor ideia. Quem é? Luz del Fuego. Luz del Fuego? Eu já ouvi falar dela. Foi uma famosa bailarina popular, não foi? Foi a precursora do nudismo no Brasil. Ela criou a primeira colônia de nudismo na ilha. Ah, tá. Acho que já viu uma foto dela semi-nua com uma cobra enrolada no corpo. Ela se apresentava assim, amor. Com uma ou duas de voz enquanto dançava. Só imaginando a cena. Também fico imaginando. Luz del Fuego dançando com as cobras. Engraçado. Luz del Fuego foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Feminista, lutou pela libertação da mulher. Foi uma verdadeira revolucionária. Além de introduzir o naturismo aqui, Luz del Fuego foi também uma das primeiras adeptas da alimentação vegetariana no Brasil. Não fumava, não bebia. Até as autoridades tinham que tirar a roupa para entrar na ilha. Vieram grandes achos de Hollywood. Morreu assassinada na época da ditadura. Morreu assassinada na época da mulher. Bom, estamos chegando a Paquetá. Também chamada Ilha dos Amores. Porque todas as histórias e mitos dessa ilha só falam de amores, entendeu? Olha ali, gente. A pedra da moreninha. Será? Será que a neninha está lá, gente? Eu não acredito. Para mim é outra armadilha do louco. E todo cuidado é público. Dia de luz, festa de sol E um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão e o amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção Nossa canção Vai saindo desse mar E o sol Veja o barco e luz Dias tão azuis Dias tão azuis O barquinho vai A tardinha cai Aqui, ó Ilha de Paquetá Chegamos Os pais adoravam passear aqui nos finais de semana A circulação de carros não é permitida, né? Só bicicletas e cavalos Ali tá a pedra da moreninha E bem ali, debaixo da pedra, fica a Gruta dos Amores Arquipélago de Paquetá Aqui tem muita história pra contar São 14 ilhas ilhotas, né? A principal é Paquetá Depois, acho que é Braço Forte É, Brocóió É ali, ó A ilha do Brocóió É uma das residências do governador do estado, sabiam? Deixa eu ver aqui Brocóió Rupitela de Brocóió Sursurros Sursurrante Diz a lenda que essa ilha serviu de prisão pra índios rebeldes Seus espíritos vagam durante a noite com soluços e gritos Clamando por socorro Até hoje, moradores da ilha de Paquetá que fica em frente afirmam que houve sussurros vindo de lá Olha que loucura Ai, gente, uma ilha mal-assombrada, será? Reza a lenda que do alto do rochedo, sobre a gruta, a linda índia Ai chorava Chorava muito porque era apaixonada e infeliz, amava o índia a Oitim, mas não era amada por ele E todos os dias o forte, a Oitim, vinha descansar ali naquela gruta, depois das caçadas E dormia, enquanto a bela Ai chorava E tanto foi o pranto de Ai que uma tarde a Oitim sentiu as lágrimas que caíram na rocha Passou a mão pelo coração e sentiu a umidade das lágrimas da índia que chorava do alto da pedra Então pela primeira vez, seus olhos acordaram pra beleza de Aire E ele experimentou uma emoção estranha e invadilha a alma Um amor que até então dormia acendeu-se em seu peito O guerreiro viu a índia em pranto e desde então começou a amar Ai, que lindo Você sabe que dizem que as lágrimas de amor nunca mais pararam de brotar? Falam até que elas se transformaram nas águas límpidas da fonte que brota da rocha E dizem também que quem bebe da água da gruta dos amores goza do privilégio de adivinhar segredos do amor E ainda mais, diz o povo, não sai da ilha sem amar alguém E ali volta em busca da pessoa amada Então, meu amorzinho, eu posso considerar isso como uma volta definitiva? Felipe, eu não quero magoar você, mas sinceramente eu ainda não sei Eu não te entendo, Joana Felipe, pensa bem Nós estamos brigando muito menos agora que cada um tá na sua casa É, estamos nos vendo muito menos Nos amando muito menos Ai, e também brigando muito menos Discutindo muito menos Joana, às vezes eu acho que você realmente quer se separar de mim Só não teve coragem de dizer Não é isso, Felipe, eu tô muito confusa Eu só tô com cabeça pra pensar nos nossos filhos Nossos filhos desaparecidos Eu entendo, eu sei, mas olha só, pensa bem Se você... Se você quiser que eu volte mesmo Se a gente puder tentar mais uma vez Você não vai se arrepender Eu prometo que eu vou ser o marido mais dedicado do mundo E agora, Dudu? A revolução acabou? Não A revolução só vai acabar quando a gente conseguir tomar o poder E o que que é isso? O poder é você não receber ordens de ninguém É você que dá as ordens E tu já tem esse poder? Ainda não Mas e aí? A gente faz o que então? A gente tá aqui trancado no quarto com a chave dentro A bruxa maluca tá lá fora Querendo bater na gente O que a gente tem que pensar primeiro É como vai ser o próximo golpe, entendeu? Tem que ser uma coisa atrás da outra Atacar pelo lado, pela frente, entendeu? É não dar trégua ao inimigo Tem que atacar o Pestana também? É claro Tá bom, porque ele é nosso inimigo Mesmo que o Ricardo pense diferente Eu acho que o Pestana é bonzinho Só que ele não é Ah, de que lado ele está? Da Elza, né? Peraí, de qual lado que ele fica sempre, hein? Às vezes ele defende a gente Às vezes Mas não é sempre, entendeu? Por isso ele é nosso inimigo Porque sempre que há uma coisa importante Ele dá razão a Elza Entendeu? É Mas é um inimigo bobo, né? Tem medo de tudo E isso é bom, viu? Isso é ótimo Porque a gente se concentra na Elza E ele fica com a rebarba Entendeu? O que sobrar do ataque na Elza E como a gente vai atacar a Elza? É As armas acabaram, né, Dudu? Sempre tem uma arma É só a gente pensar, entendeu? Vamos lá, vai Procura aí, vai Procura Já sei Vamos fazer uma bomba de perfume A casa vai ficar fedendo E Dudu Ela vai ter um ataque do coração, cara Ela ama esses perfumes aí baratos Que ela compra na feira E diz que é francês Então, isso é ótimo É perfeito Só que a gente precisa de um saco plástico É isso aí Tita, procura Vai, procura aí Onde que tem o saco plástico, gente? Achei! Aqui, ó Ótimo Olha, a gente vai pegar todos esses perfumes aqui E pôr nesse saco Ricardo Vê se você tem algum furo aí, vai Não tem furo nenhum, não, Dudu Ótimo Então, vamos botar esses perfumes aí Tita, pega o talco Isso Vamos lá Vamos mexer de perna Pronto Agora põe talco É Agora balança Vai balançando É isso aí Vamos fazer uma paçoca de perfumes Vamos lá, vai Mais perfumes Mais perfumes Olha o que eles fizeram, Pestano Não sobrou nada Só eu sei O que me custou Ih Ó, maluca Pode parar de fazer cena, viu? Porque foram as crianças que ganharam esse dinheiro Mas as roupas eram minhas É, é Tudo é seu A roupa é sua A comida é sua Por isso que eles ficaram zanzanados Quando te vira lata Monte de lixo Seu monte de lixo Eu vou dar uma surra em vocês Vocês nunca mais vão esquecer Lixo Vocês vão pagar caro Vocês vão apanhar mais do que boi ladrão A partir de agora vai ser assim, entendeu? Tem roupa É pra todo mundo Entendeu? Tem comida É pra todo mundo também A culpa é tua, viu? Sua bruxa Eu quero vestir de bonita Eu vou te dar uma esfregada Que tu nunca mais conserta tua cara Montinho de lixo E não xinga a gente, hein? Resistimos respeito Respeito? Essa é boa Respeitar um bando de bostinha Pô, olha lá Bostinha é você Tá bom? Só pão de dor Sequestra a dor Nossa Vai apodrecer a cadeia Apodrecer Respeitar É mole? É, é Ô Elsa É criança Mas eles são gente, viu? Que gente? Ficou maluco? Um bando de mendigo Maltrapilho Maltrapilho? Porque Tutu não comprava roupa pra eles E eu não tenho obrigação De ficar vestindo esses desgraçados? É, por isso que eles ficaram assim Por isso que eles Rasgaram as nossas roupas todas Mas eu vou dar uma lição neles Tu vai ver Vou dar uma lição neles Uma lição! Ela vai matar a gente, Dudu Porque ela é minha mãe A puxa tá cheia de ódio Ela disse que vai dar uma surra na gente Eu já disse A nossa revolução só tá começando Mas a gente vai fazer o quê, Dudu? Espera pra ver Tita Liga aí o ferro, vai Dá choque É claro que não, né, Tita? Pô, mas que menina boa, bem Olha, revolucionários não têm medo, tá? Então, eu não sou revolucionário Porque eu tô me emburrando de medo Tá bom, então não atrapalha, tá bom? Ricardo E agora? Agora? É só esperar o ferro esquentar Já sei! A maçanita vai ficar quente E quando a bruxa botar a mão Ela vai se queimar Eita, Fê, tô atrasado Tem que ir pra agência e fechar uma matéria O que foi, amor? Ficou triste de repente? Desânimo O remédio que o português te deu Não tá fazendo efeito? Sinceramente, eu não sei, Felipe Ele me disse que era um efeito cumulativo Que ia demorar um pouco pra acontecer Bom, mas ele deve ter dito também Que você tem que ajudar, né, amor? Olha Você tem que reagir Se você não se ajudar As coisas vão ficar muito piores Eu sei disso, Felipe, eu sei A vida não acabou Bola pra frente, tá? Eu também fiquei muito chateada com essa história Da inocência ter que ir até a delegacia Prestar um depoimento Isso não tem nada a ver Isso é cretinice deles Tadinha Pior é que ela vai ter que ir lá na delegacia Prestar esse depoimento Ainda bem que a mamãe e a tia Alice Prometeram ir com ela Se precisar, a gente chama o advogado Agora vamos lá Vamos levantar que eu vou te ajudar Você vai ver que a nossa vida vai melhorar muito A partir de agora, vamos Felipe A nossa vida só vai melhorar No dia em que a gente conseguir encontrar os nossos filhos A gente vai encontrar Para de chorar A inocência Eu não consigo, dona Eduarda É natural Deixa, deixa ela desabafar Que daqui a pouco vai cair lágrima aqui no café Desculpe, dona Eduarda Mas eu sempre fui honesta Mas eu sempre fui honesta Não, não é isso Inocência Todos nós vamos depor É sempre assim Quando tem investigação policial Todos são suspeitos Claro Fica tranquila Inocência Ninguém vai prender você Será que não? Eu estou com peninha do mequetrefe Eu tenho pena de todos nós Isso sim Mas é que os gatos Eles sentem Quando os donos estão tristes Eles parecem que tem um sexto sentido Eles percebem coisas Que nós humanos não vemos Por isso que no antigo Egito Os gatos seriam considerados animais sagrados Ai, mania que você tem Que ficar segurando esse gato Larga, Alice Fica enchendo você de pelo Eduarda O mequetrefe Ele é limpinho Mas larga pelo Mas ele é uma delícia Muito fofinho Ele me lembra o Ricardo Não é, meu lindinho Tá com saudade do Ricardo, tá? Dona Alice A senhora vai comigo na polícia? Claro que vou E eu também E eu quero ver alguém maltratar você Na minha frente Ai, assim tá bom Então Enxuga essas lágrimas e vamos embora Tá, eu vou tirar a mesa rápido Isso Depois da delegacia Eu vou passar no hospital Vou visitar o Victor Eu só quero ver o resultado Do seu anel magico Mas você vai ver Eu acho que você vai ter uma surpresa Só quero ver Doutora Alexandre A primeira audiência de hoje É sobre o caso da menor Talita de Castro Ela foi entregue a um casal A mãe biológica Arrumou o emprego Está querendo tomar a filha de volta O processo de adoção É muito complexo no Brasil Não é, doutora Alexandre? É, mas já foi pior Você sabe que com o estatuto Da criança e da adolescente E com o juizado Da infância e da juventude Tudo ficou muito mais rápido E muito mais simples Pois é Aqui mesmo nós temos A sessão de colocação Em família substituta Onde passamos todas as informações necessárias Para a adoção de uma criança Em todos os fóruns Principalmente nas grandes cidades Sempre há um departamento especializado em adoções E é óbvio que uma pessoa Ela não vai adotar uma criança Pura e simplesmente Porque ela deseja adotar essa criança Isso mesmo Existem formalidades e requisitos Até por uma questão de segurança Para a própria criança Não é mesmo? É lógico A pessoa para adotar uma criança Tem que mostrar condições para isso Vocês sabem que a idade mínima Para exercício do direito de adoção É de 18 anos de idade O artigo 1618 do atual Código Civil Traz essa idade E esclarece que em se tratando de casal Basta um deles ter apenas 18 anos de idade Mais para frente O artigo 1619 esclarece que Deve haver a diferença Entre o adotante Aquele que vai ser adotado A idade de 16 anos Quer dizer Uma pessoa que tem 18 anos Pode sim adotar uma criança Só que crianças com até 2 anos de idade E tem mais A pessoa que quiser adotar Ela pode sim adotar Mas ela tem que provar Que pode oferecer segurança para a criança Além de passar nas entrevistas Com os psicólogos Feito isso O processo todo é deferido E uma nova família se forma Por favor senhoras Tenham bondade Inocência eu preciso fazer algumas perguntas para a senhora Meu Deus do céu Calma Vai dar tudo certo Calma Calma Tá nervosa por quê? É porque eu nunca pisei numa delegacia antes Quem não deve não teme O senhor há de convite É uma situação um pouco desagradável Inocência mora conosco há bastante tempo São suspeitas Inverossímias A dona Inocência jamais faria Qualquer coisa contra aqueles meninos Minhas senhoras Eu tenho que fazer meu trabalho E a dona Inocência suspeita-se Só porque eu sou empregada Só porque eu sou negra Só porque eu sou pobre Claro que não minha senhora Simplesmente porque não faz parte da família Mas é como se fosse Ela almoça na nossa mesa Nós consideramos Inocência uma pessoa da nossa família Inclusive o Eduardo e o Ricardo também Que estão desaparecidos Em vez de ficar perdendo seu tempo aqui fazendo essa entrevista Era muito melhor o senhor ficar procurando os meus netos Saber onde eles estão Por favor senhoras Eu preciso conversar com a dona Inocência E vocês estão me atrapalhando Tá certo Eduardo Vamos deixar de falar Tá bem Eu vou deixar de falar Mas eu quero que fique registrado O meu protesto O meu descontentamento Pelo abuso de poder Que é abuso de poder? O que minha senhora? Eu estou fazendo meu trabalho A dona Inocência suspeita sim Estou apenas investigando Se ela for realmente inocente Pronto Assunto encerrado Agora será que eu posso continuar? É, o que o senhor quer saber? A senhora A senhora tem ficha policial? Não senhor Que absurdo Olha, se as senhoras não se calarem Eu vou ter que pedir que saiam da sala Desculpe, desculpe Nós vamos ficar em silêncio Está bem Pode continuar seu policial Da Inocência A senhora é casada? Solteira E conhece alguém que tenha passagem pela polícia? Não senhor Não Meus pais já morreram Eu só tenho as minhas irmãs e meus sobrinhos Mas é tudo gente leal Gente decente Seu policial Olha, ninguém nunca se envolveu com polícia não E o que as suas irmãs fazem da vida? Uma é professora lá em São João de Miriti E o marido é eletricista A outra A outra cuida de uma lanchonete lá em Resende E a terceira A caçula Ela é dona de casa Mas o marido dela é operário Trabalha na plataforma lá em Lá em Campos Como o senhor pode ver É uma família de trabalhadores Gente honesta Que está trabalhando Ajudando o crescimento do país E há quanto tempo que a senhora mora com a família dos gêmeos? Ah, não estou lembrada Eu acho que há uns nove anos, né? É, há uns nove anos que eu moro com a dona Eduarda Com a dona Alice Com a doutora Joana Com o seu Felipe E com os gêmeos que estão desaparecidos Dona Inocência A senhora teve algum envolvimento com o sequestro dos meninos? Jonas, eu preciso voltar para casa O doutor Alexandre deixou a menina na casa do Padilha durante uma semana Não é uma decisão definitiva, mas eu quero acompanhar o processo Eu morro de medo só de pensar que a menina pode voltar para as mãos da dona Elsa Não, velho Gui Isso não vai acontecer Fica tranquilo Isso não pode e não vai acontecer Mas eu prefiro estar do lado dela Com licença, seu Guilherme Tem uma boa notícia O senhor teve alta e já pode voltar para casa Deus ouviu minhas preces Muito obrigado, doutor Nada Que Deus te proteja Obrigado Então vamos, velho Gui Eu vou ajudar o senhor a se arrumar e pegar suas coisas Vamos lá, Jonas Estou tão feliz que dá até vontade de imitar nosso amigo Padilha e dizer Que dia lindo Que dia lindo Eu vou deixar vocês aqui Eu vou até o quarto do doutor Vitor E nós nos encontramos na saída e vamos embora juntas Sim Tá bom? Vai, vai sim, minha irmã Diga ele que eu estimo as melhoras Aí depois você me conta como é que ele está, viu? Tomara, né? Que o doutor Vitor logo recupere a saúde Que volte ao trabalho Um empresário que se preza não sabe ficar sem trabalho Você está vendo isso? O seu anel mágico? Se ele der certo Eu vou dar um abraço, torcer E você vai ter que começar a me ensinar a fazer mágicas Ah, é? Olha só Mas só que tem que se lembrar De que a mágica só vai dar certo se tiver fé Sem fé, nada feito Dona Alice Ah, na senhora não dá uma licencinha? Que eu vou no banheiro para ver se eu me recupero Vai, minha querida, vai sim Mas agora já está tudo bem Já passou, não é? Então, já viu que não tem que ter medo de careta Nem mesmo de careta de polícia, né? Então, vai, vai sim Vai que eu fico esperando Eu já volto Tá bom Jonas O que foi? Se os meus olhos não estão me enganando Ali está uma pessoa que eu nunca esqueci Que há muito tempo eu estou querendo ver Quem é, velho guia? Aquela senhora ali Tá vendo? Ué, tô Tô vendo, velho guia Mas ela tá de coça Como é que o senhor sabe quem é? Eu a reconheceria de qualquer maneira É ela Eu tenho certeza que é ela Ela é quem, velho guia? Vem comigo Alice Guilherme Alice Foi Deus que me trouxe a esse hospital Só pra encontrar você Quanto tempo E tem mais quantos anos Poderiam ter se passado séculos E eu não teria me esquecido de você Eu não poderia Nunca Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compunha a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz Rapaz, meu Deus Então vai me dizer que é Quem eu tô pensando que é Lucélia Santos Dona Lucélia Santos Meu Deus do céu Eu sou seu fã Eu sou seu fã Dona Lucélia Desde pequena Pra onde vamos? Barra Barra, é pra já Obrigado, meu Deus Muito obrigado Dona Lucélia Santos Eu sou um privilegiado Meu Deus do céu Nossa senhora Olha, Dona Lucélia Eu acompanho a sua carreira Desde a sua estreia na televisão Meu Deus Mas foram tantos filmes Novelas Disseram A pessoa faz muito cinema também Que eu sei Faço, adoro Tem um filme que a sua fez lá Em Paquetá Como é a mão daquele filme? Luz deu fuego Luz deu fuego Nossa senhora Eu sempre gostei de ver Essa na televisão Acompanha-se a dois Os tempos de escravizaula Muito bom Como é seu nome? A Neuvaldo A Neuvaldo Padilha O pessoal me chama de Padilha Eu sou Padilha meu Padilha Marido de Marina Mulher que eu amo Eu amo, eu amo Marina Marina é mulher que eu amo Não tem jeito Mas a sua Olha, a escravizaura Uma novela bacana Aquela novela Você gosta de novela? Nossa, eu sou novela Eu sou novela Sua mulher gosta também Minha mulher ama Porque tem gente que fala assim Não, eu não vejo novela não Mas conheço a senhora da televisão E quer que não Eu falo, eu vejo novela Eu acho novela brasileira A melhor novela do mundo Do mundo, tá legal? A gente, as pessoas dizem que não A senhora tá fazendo a nova novela Da Rede Record aí Exato Tá vendo como é que eu sabia? Eu tô afiado Eu acompanho Eu leio tudo Eu leio a revista Eu leio o jornal Ai, minha senhora Leio tudo que é coluna Você vai ver minha novela? Claro que eu vou ver a sua novela Cidadão Brasileiro Cidadão Brasileiro Cidadão Brasileiro Cidadão Brasileiro Lógico que eu tô por dentro Não, mas veja A novela é muito boa Eu tô acompanhando O que é que diz lá? O César Muniz escreve Você é grande, Laura O César Muniz Tremendo autor É linda a história É mesmo Uma maravilha Quem é que dirige? Flávio Colatrello Já dirigiu a outra também Que teve essas mulheres Eu tô dizendo pra senhora Só pra pensar A senhora, então Você não faz ideia O que eu vou agradecer A Deus de estar aqui Do lado da senhora Muito bom E a senhora vai fazer O personagem é Vilã, mocinha Olha, é Fausta Fausta É, muito bom meu personagem Olha Não dá pra classificar É tudo que tu puder imaginar Ela é Ai meu Deus do céu A Cleide Atkins Diz que é um Calendoscópio Calendoscópio É de tudo Eu sou cantora de bolero A senhora vai cantar bolero Ai meu Deus do céu Lucélia Santos Obrigado meu Deus do céu Obrigado meu Deus Eu sempre tive essa curiosidade Esse negócio de artista O artista quando vai representar Ele não é aquele que ele tá representando É, não sei Eu não entendo bem Agora me diga uma coisa A senhora se inspira em alguém? A senhora pensa em algum parente pra fazer? Ah não Cada personagem você tem uma inspiração diferente Uma motivação diferente É Mas enfim É Eu tenho os meus ídolos também É Eu penso assim porque se eu fosse artista E tivesse representado o abacaxi Eu ia lembrar da minha sogra A Dona Cita Não conheço a Dona Cita Olha aqui Eu vou dizer a senhora Cidadão Brasileiro Vai ser um enorme sucesso Eu tenho certeza absoluta Já é Já é Deus já escreveu É A vida já definiu Porque a senhora sabe que eu sou noveleiro mesmo Eu assisto mesmo Eu sempre assisti um canal só de televisão Eu não quero mais isso Eu não quero ter opção Eu quero ter opção de ver novela brasileira em outro canal A senhora tá entendendo? Isso vai ser bom pra todo mundo Pra todos nós Bom pros artistas Bom pros técnicos Que vão ter que trabalhar Que nem eu Tem que ter gente que trabalha Motorista Vamos precisar de motorista Você é o verdadeiro cidadão brasileiro Eu sou o cidadão brasileiro Olha a bandeirinha do Brasil aí Ah meu Deus do céu Obrigado meu Deus No Célia Santos No meu táxi Meu Deus Eu só posso agradecer Eu amo o privilegiado Ai Leopoldo Eu sou muito privilegiado Eu vou dizer um negócio pra senhora Eu te amo Minha querida Ai meu Deus do céu Nossa Eu ria demais Um solzão desse Um dia não podia estar melhor Pra eu receber a senhora No meu carro Muito obrigado Muito obrigado Papai Tchau 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 Já conheço Mas olha Tô gostando mesmo Desse último trabalho Drama em bossa Muito legal Que bom que você gostou Você é muito versátil Canta de tudo Hip hop Jazz Bossa nova Samba É Mas você tem algum estilo preferido Gosto de tudo Mas você não tem alguma música preferida Tenho Tenho Tô gostando bastante Dessa versão que você fez pro barquinho Bem legal Bom Vamos lá Você acha que o Miro vem? Se o X9 da delegacia Passar uma informação Pra quadrilha dele Eu aposto que ele vem É muito mais fácil De ele dar o bote aqui Do que na delegacia Júlio Passa protetor solar Aqui nas minhas costas Enquanto isso Eu vou ficar com esse espelhinho aqui Vai dar cobertura pra gente, tá? Que menino inteligente Garota mais eficiente Tão eficiente Que até hoje Nunca consegui nenhuma prova contra o louco Pra inocentar o Daniel Ela acha que a gente vai conseguir, tá? Você tá com cor ruim, hein? Obrigada Você também Achei que você não fosse tão inteligente E usar só bronzeador Não Eu me cuido Só passo filtro Não preciso passar bronzeador Muito louco A gente falando aqui De filtro Enquanto a gente tá servindo de isca Pro Miro Aquele cara que se diz O terror das bocas de fumo É mole? Ah, Júlio Relaxa Faz bem Imagina Você sabia Que o melhor sol É aquele solzinho assim De desmanhãzinha Antes das dez Dá um bronzeado maravilhoso De dez às cinco Eu passo filtro Ah, eu passo Sabe por quê? Mesmo que o sol esteja assim Ameno É bom passar filtro Faz bem pra pele Ah, e cada vez o verão Tá mais forte Os raios ultravioletas Esse ano bateram recorde Antigamente, meu filho Todo mundo falava No buraco da camada de ozônio Hoje em dia Ninguém mais fala nisso Sabia? Mas as previsões Para as alterações climáticas No planeta Estão cada vez mais catastróficas É por isso que eu cuido da minha pele Só tenho essa Não tenho outra Eu tenho uma cinturinha, hein? Uma belíssima É que eu me exercito, meu bem Tá vendo? Agora deixa eu ver Deixa eu ver se você tá se exercitando também Tá beleza Genética, né? Ah, obrigada Ih, Júlio Deixa eu ver só Tá vindo uma galera ali Com a maior cara de suspeita Presta atenção, hein? Presta atenção Não, se liga Olha lá Olha lá os caras Não, não pegaram agora não Só quando eu mandar Presta atenção Tô pra ver Mulher mais mandona que você Claro A gente tem que se concentrar Primeiro a gente tem que ver Se os caras estão armados Se estão bem-intencionados ou não Com calma E aí Rádio 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 Não sei, eu tô achando que talvez tivesse sido o melhor a gente vir de helicóptero. O helicóptero com certeza tá sendo vigiado dia e noite. Por enquanto a gente vai ter que deixar parado, infelizmente. Não, e o Lopo não pode descobrir que esse barco é o nosso novo esconderijo, hein? Por isso ele não pode me ver, meu irmão. Não pode me ver de jeito nenhum. Você tá me cheirando alguma armadilha pra pegar o Daniel? Não foi à toa que o Lopo escolheu esse lugar. Um lugar que só pode chegar de barco. Todo cuidado é pouco, gente. Muito cuidado. Peraí, me dá aqui, Dani, por favor. Olá. Olá, Dani. Tem uma menininha lourinha brincando sozinha ali na areia. Ela deve ter a idade da nininha. Tchau. 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 Não, 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 não pode ser bem capaz mesmo daquela menina ser a nossa filha. Não, não, não. Não, não, não se faz não, hein, pode informar. A Diana e o Júlio foram pra praia. E aí, essa espinha estourou de tanta raivinha que você tá sentindo, né? Me deixa, Chicalma. Fala sério, Thelma. Você morre de inveja da Diana, não é? É claro que não, eu, hein. É muito bom o trabalho, hein? Olha, eu tenho que te confessar uma coisa. Fala, Felipe. Eu realmente sou seu fã. Ah, legal. Mas também dá pra ver, né, que você gosta do que faz. Eu amo tirar fotografia. Principalmente de grandes artistas. Olha, se isso for uma cantada, acho bom você saber que eu sou comprometido. Não, é que eu esqueço. Esqueço da vida, dos problemas da vida. Eu abstraio de tudo quando eu tô fotografando. E você tem tantos problemas assim? Alguns, né? Uma crise conjugal, dois filhos desaparecidos. Pô, desculpa. Não sabia que seus problemas eram tão gravos assim. Tudo bem, é difícil pras pessoas imaginarem mesmo que é... ...de dois filhos desaparecidos. É uma loucura. Olha, Felipe, eu vou te dizer uma coisa. Você vai reencontrar os seus filhos. Deus te ouça. Deus te ouça, Carla Sabardi. O Felipe, ele quer voltar pra casa. Mas eu não sei. Eu não consigo esquecer tudo que aconteceu, Marco. As fotos daquela mulher embaixo do travesseiro dele. Pergunta que ele me fez outro dia que ele tava bíbaro. Se eu já tinha pensado em outro homem. Se ele perguntou é o que ele pensou, né? Ele pensou nela. Ele pensou nela como mulher. É, eu tive certeza disso aquele dia lá na praia. A nota como ele pegou nela. Tudo isso... Tudo isso com os nossos filhos desaparecidos. Eu não consigo ainda me ver... ...ver a minha vida sem o Felipe. Eu também não sei se tudo isso tá acontecendo. Por causa desse problema com os nossos filhos. Às vezes eu... Às vezes eu acho que tô ficando louca. Mulher... ...jurando o tempo todo. Bom, o indicamento ajudou alguma coisa? É uma dor tão grande. Uma dor tão profunda, Marco. Por tudo isso que tá acontecendo. Você tá me ajudando muito. É muito bom ter uma pessoa... ...com quem conversar. Você é um ótimo terapeuta. Obrigado, Joana. Você que é uma mulher maravilhosa. Agora eu acho que eu não devo continuar a terapia. Joana, eu acho melhor você encontrar um outro terapeuta. Um terapeuta até melhor do que eu. Mas, Marco, por quê? Por que isso? Nós nos entendemos tão bem. Não existe terapeuta num mundo melhor que você. Não é apropriado, Joana. Por um motivo muito simples. Eu tô apaixonado por você. Vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Ah! O que eles fizeram com a maçaneta da porta? Esses desgraçados. Ai, queimem minha mão. O quê? A mamãe, a caneta tá quente? Ai, quente. Tá pelando o pestano. O que é isso? Selvinha! Cortou ela tão bacana. O que é isso? O que é isso? Minha mão queimou. Queimadura de segundo grau. Pestana no mínimo. Ai! Eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, eu vou acotar. Seu mãozinha vai dar bolha. Ai! Ai, Dudu, cuidado, hein. O ferro tá quente, cara. Ai, Tita, você é pequena ainda. Então aí vai um aviso, viu? Com ferro não se brinca, tá bom? Porque é muito perigoso, tá? Pode queimar. É. Tem muita coisa queimada porque brincou com o ferro. Eu sei, minha mãe. Me diz que ferro de passar roupa não é brinquedo. Aquela bruxa maluca vai se arrepender de ter roubado a gente da nossa família. Pararam logo ali. Galera esquisita, hein? Agora, sabe o que eu acho? Esses caras não estão ligados na gente. De repente pode ser que seja só paranoia nossa. É, mas de repente vai que naquelas pochetes ali tem arma, né? Vamos aguardar. Até que a gente possa tomar alguma atitude. Júlio, esse povo aí não tá parecendo com a galera do Miro. Olha, Diana, será que o X9 conseguiu avisar o Mirinho, hein? É, mas pode ser também que os caras estejam ali parados só esperando a gente relaxar pra dar o bote, entendeu? Isso, vamos aguardar. Vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado, ok. Disfarça. Vamos ficar ligado. A gente só vai ter paz quando estiver na sua filha de volta. Pode ser ela, Dani. Entendo que a sua vontade de recuperar a nininha é tão grande que você vai sempre acreditar. E maldito loupa, amor, sabe disso. Eu vou lá falar com ela. Clarice, é perigoso. Está com cara de arapuca braba. Mas eu preciso ir lá. Não, ele colocou uma menina loura como isca lá. Você não pode ir, Dani. Você não pode. O louco pode ter colocado algum atirador escondido. Amor, o mesmo risco que você corre, eu corro. Não, claro que não. O louco não vai me matar. Não é isso que ele quer. Ele é completamente um tiro louco, obcecado. Ele ainda não perdeu a esperança de me ter. É preciso dar um jeito de pegar esse cara e trazer aqui pro barco. Obrigado e falar o que fez com a minha filha. Onde é que ela está? Eu vou lá conversar com a menina. Eu vou lá, falo com ela e se for a nininha eu vou logo ficar sabendo. Não, você está louca. É perigoso demais. Só indo lá para descobrir. Eu vou e pronto. Eu preciso ir. Então eu vou com você. Eu vou contigo. Não, claro que não, Dani. Você não pode se expor. O louco não pode saber que você veio comigo. Poxa, não se sabe como é que ele vai reagir. Pode acabar sendo mais perigoso ainda. Não, sozinho você não vai. Eu posso acompanhar você. Daniel, fica aqui no barco na retaguarda. Você sabe usar uma revolver, minha filha? Claro que sei. Eu fui militar da marinha durante muito tempo. Eu posso acompanhar, posso ir de guarda-cocha e sem problemas. Ok, tá bom. Eu vou dar um suporte pra vocês aqui do barco. Beleza. Então está tudo combinado. Eu vou com Bira, pronto. Você fica aqui, meu amor, escondido, observando. Vocês vão, vocês vão. Cuidado, mas, pelo amor de Deus, toma muito cuidado, muito cuidado. Vai deixar comigo. Meu Deus. Fica com ele. Vamos embora, Bira. Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer Me libertei daquela vida vulgar Que eu levava estando junto a você E fazer tudo o que eu queria fazer E fazer tudo o que eu queria fazer